fala pessoal tudo bem com vocês fazendo mais um vídeo que está ensinando como vocês podem estar liberando espaços no firewall certo é mas o que é isso faz gente não sei se sabe mas a moto não vem aí com o gestador de arquivos é de fábrica você tem que estar baixando no seu dispositivo e no caso eu costumo baixar o firewall certo pra você baixar você só precisa vir aqui na play história está procurando por firewalls aqui você pode estar procurando vai estar aparecendo ele aqui é um aplicativo do google gerenciador de arquivo aqui do google ele é bem completinho interessante então indico ele para você estar baixando no seu dispositivo certo eu vou estar ensinando como vocês podem estar liberando espaço nele é para saber um pouco mais sobre sobre ele eu fiz um vídeo aqui no canal você pode estar vendo aí um pouco mais sobre certo então vamos lá primeiramente vamos estar entrando nele aqui e já vai estar abrindo que a a função de liberar espaços você pode ver que que fala sobre algumas coisas aqui como é escolher apps não usada e mostra alguns apps que você não utiliza e o google play pro text está ativado você pode estar desativando mas eu indico deixar ativada em seu dispositivo é aqui em cima mostra que o armazenamento do seu dispositivo mostra que está 18,83 gb de 64 gb em uso é você pode estar clicando nessa setinha aqui do lado para ter mais informações quando você clica nessa setinha você vai ver o seguinte é ter que as categorias tem separado por apps imagens documentos e outros vídeos áudio lixeira você pode ver que tem aqui quando você descer mais um pouquinho você vai ver também tem a função que de sistema você pode estar baixando aqui essa setinha vai ter excluir arquivo da pasta segura do perfil de trabalho usados para o android mais então como vocês podem ver ele é separado por cores então aqui na na área aqui que mostra o armazenamento separa por cores por exemplo o azul aqui está pegando muito mais na mente que no caso é o meu sistema meu sistema está pegando bastante armazenamento já o meu zé estão pegando um pouquinho armazenamento ele comparado ao sistema então você pode estar vendo e comparando é o que está pegando mais armazenamento aí no seu dispositivo apenas por aqui mesmo mas caso você queira pegar mais informações saber o que tem ali você pode estar clicando nessa categoria por exemplo eu posso estar vindo aqui em imagens posso estar clicando aqui imagens e eu vou ver todas as imagens aí se eu quiser desistalar eu posso estar segurando aqui posso estar clicando aqui por exemplo tá marcando anos aqui pronto posso estar clicando aqui em desistalar e mover arquivos para lixeira momento como ver tudo isso para lixeira eu vou estar saindo e a lixeira vai estar ganhando então você pode chegar aqui na lixeira você vai ver você pode estar limpando sua lixeira também pronto limpei aqui minha lixeira e vai dar uma melhoradinha que você também pode estar acessando seus apps para estar olhando aqui seus apps que estão pegando bastante armazenamento aí no caso os meus também de boa que só esses dois apps que eu não estou usando como por exemplo se eu quiser desistalar o facebook eu posso estar clicando e vindo aqui em desinstalar você pode estar desinstalando e vai estar liberando ainda mais espaço aí no seu dispositivo mas o vídeo é esse você pode estar acessando aqui vendo o que está aí pesando o seu dispositivo e pode estar tirando ele do seu dispositivo para estar liberando mais armazenamento é então vou deixando o vídeo por aqui espero ter ajudado não esquece de deixar aquele like até a próxima valeu fui